Além de ser um dos melhores cantores de Moçambique, Mr. Bao e Zico são uma das celebridades que mais ostentam itens de luz, caros, exorbrantes e mais. E que na palha de hoje vamos mostrar quem ostenta mais entre Zico e Mr. Bao, depois da vinheta. E que rapaziada, antes do vídeo começar, gostaríamos de convidar a se inscrever no nosso canal e deixar o teu like. Isso em menos de 3 segundos. Será que você consegue? Então vamos. Se conseguiu, deixa nos comentários, consegui, que nós vamos deixar um coraçãozinho pra você. Especula-se que Zico possui uma mansão localizada na cidade de Maputo, avaliada em mais de 10 milhões de medicais. E que ele também possui uma casa na beira da praia, na África do Sul, isso na cidade de Johannesburg, cujo preço não foi divulgado. Por outro lado, Mr. Bao encontra-se num condomínio localizado na cidade de Maputo. E que algumas fontes alegam que a mansão é alugada e que ele paga mais de 20 mil por mês. Esse round, quem ganha é Zico da Silva, uma boa zuta. Ponto pra ele. Que os dois são famosos, isso não é novidade pra ninguém. Zico, por sua vez, possui no Instagram mais de 350 mil seguidores. E mais de 450 mil seguidores no Facebook. Por outro lado, Mr. Bao ganha de primeira. Possuindo mais de 900 mil seguidores no Instagram. E mais de 1 milhão e 500 mil seguidores no Facebook. E nem vamos mexer no YouTube, porque o canal do Mr. Bao é 10 vezes maior que o canal do Zico. Quem ganha esse round é o Mr. Bao. Ponto pra ele. Que os dois adoram máquinas superpotentes, não é segredo pra ninguém. Zico, por sua vez, possui um Audi A4, que custa 4 milhões de meticais. Jeep, que custa 6 milhões de meticais. BMW 8, que custa mais de 9 milhões de meticais. Mercedes G63, que custa 10 milhões de meticais. Mr. Bao não economiza na hora de investir em supermáquinas. E que o carro mais barato da garagem dele é um Toyota Grande Alfa, que custa 200 mil meticais. E de seguida ele possui um Toyota Alteza, que custa mais de 215 mil meticais. Land Cruze Prado, que custa mais de 2 milhões de meticais. Range Rover Folk, que custa 3 milhões de meticais. Audi Q7, que custa 4 milhões de meticais. Mustang GT, que custa 5 milhões de meticais. E que o carro mais caro da garagem do Mr. Bao é o Range Rover Sport, que custa mais de 7 milhões de meticais. E que quem ganha esse round é o Mr. Bao. Ponto pra ele. Game Over. E que no final dessa batalha tivemos um ponto para Zico, contra dois pontos de Mr. Bao. Sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você tiver alguns argumentos para defender um dos dois, deixa aí nos comentários que nós vamos fazer outro vídeo atualizado. Isso é tudo por hoje pessoal, valeu.